A imprensa para filmar! Filma! Filma a imprensa! Filma! Filma a imprensa! Filma! Clima tenso na tarde de quarta-feira no distrito de Campo Verde. A imprensa para filmar! A imprensa para filmar! O movimento de protesto que até a semana passada acontecia no distrito de Moraes Almeida foi transferido para este ponto da BR-230, a rodovia Transamazônica, a poucos metros da entrada de Campo Verde. A interdição deveria acontecer a partir da manhã de quarta, mas a Justiça Federal se antecipou e o movimento foi rechaçado com o apoio da Polícia Militar, que, segundo informou o comandante da operação, estava reforçando a segurança para a Polícia Rodoviária Federal e precisou usar meios não letais para conter o que considerou um princípio de tumulto. Foram utilizadas munição de borracha e bombas de efeito moral. A imprensa para filmar! Filma! Filma a senhora baleada aí! Olha a senhora baleada! Durante a ação, alguns garimpeiros saíram feridos. O homem, que prefere não gravar entrevista, mostra as marcas do impacto. A mulher escapou por pouco de ser atingida. Ela conta que avançou no movimento de protesto com a criança de colo, que ainda foi atingida por um jato de gás de pimenta. Eu acho que não tinha necessidade deles fazerem aquilo, porque ninguém estava armado ali. O que eles fizeram ali não tem explicação, porque é tipo uma criança. Eles pegaram e espirrar spray de pimenta no rosto de uma criança, que ela passou meia hora sufocada, além do spray, as bombas de efeito também. A gente entrou em desespero, correndo para lavar o rosto dela com água gelada e açúcar. E foi um desespero mesmo, no momento. A senhora não imaginava que a sua filha correria risco? A senhora levando ela para uma manifestação com baquela? Esperava por isso? Não esperava a polícia fazer isso, entendeu? Este outro garimpeiro relata os momentos de tensão e argumenta que o movimento de protesto está baseado na vontade de regularizar o garimpo. Só estamos querendo o direito de trabalho, não estamos pedindo outra coisa. Legalizar a área, direito de trabalho, diminuir essas truculências do Ibama ir lá queimar nossos trem. Chegar primeiro e conversar com nós, falar sai da área ou multar. Mas não chegar do jeito que ele chega, sem perguntar se tem documento nas nossas áreas, chega e queima. Nós queremos que ele chegue, converse, multa ou primeiro analise o caso para fazer essas truculências com nós, entendeu? E liberar áreas para nós trabalhar, não outra coisa. Só isso que nós estamos precisando. Mesmo diante da força policial presente, os manifestantes se organizaram e interditaram a rodovia a cerca de 150 metros da entrada do distrito. Eles reivindicam a presença de uma autoridade ligada aos Ministérios da Justiça, do Meio Ambiente ou da Defesa, ou ainda da Casa Civil da Presidência. E também querem negociar um prazo para regularização da garimpagem, mas pedem apoio do governo federal. A gente busca há muito tempo, inclusive temos, eu mesmo tenho uma área documentada com PLG e LO válidas, que sofriam uma operação no qual o antigo ministro Ricardo Salles foi na minha propriedade e queimou, não respeitou os documentos. Então o preconceito sobre a classe garimpeira está muito grande. Não está respeitando nem a documentação emitida pela ANM e nem pela Prefeitura do município. Ao observar os documentos de vocês, qual é a justificativa que eles dão para destruir o equipamento? No meu caso, não teve justificativa, porque enquanto uma força-tarefa estava olhando os documentos, outra, por puro preconceito, já colocou fogo antes de olhar o documento. E deixando claro que minha área não é APA, não é FLONA, nada, é uma área rural que tem a permissão de larva para fazer o garimpo. Para este lado, pela rodovia Transamazônica, a fila de carretas já passa de 5 mil metros. Já deste outro lado aqui, pela rodovia BR-163, em sentido Campo Verde-Trairão, a fila já passa de 6 mil metros. Pela dimensão do protesto, se imaginaria que as filas estão pequenas, mas há de se levar em conta também a quantidade de carretas que estão paradas nos estacionamentos, aguardando por um desfecho da manifestação. O movimento já tem mais de 12 horas de duração, e a Justiça Federal decidiu se manifestar na manhã de hoje, através desta medida liminar. No entendimento da Justiça, o grupo de garimpeiros estava se articulando para alternar o local da interdição, na tentativa de esquivar da ordem judicial proferida nesses autos, havendo a possibilidade de interdição em qualquer ponto das BR-163 e 230, nos municípios de Aveiro, Itaituba, Jacareacanga, Novo Progresso, Trairão, Rurópolis e Distrito de Castelo dos Sonhos, conforme apurado pela Polícia Rodoviária Federal. A decisão vem em seguida, com o seguinte conteúdo, Concedo a medida liminar, determinando aos requeridos que se abstenham de ocupar, obstruir ou dificultar a passagem de todos os transeuntes da BR-230 no quilômetro 30, região entre Campo Verde e Miritituba. Que as Polícias Federal e Rodoviária Federal adotem as medidas necessárias ao resguardo da ordem no entorno e evitando o bloqueio total da rodovia BR-230, permitindo apenas a manifestação parcial e garantindo a passagem de todos os veículos e ou de pedestres em uma faixa na via de rolamento. Sendo assim, a Justiça proíbe a interdição total da rodovia. Os organizadores do movimento de protesto deverão ser comunicados na decisão através de um oficial de Justiça.